Bem-vindos ao Semana Alpha, onde, de forma resumida, vamos ver os principais acontecimentos dos próximos dias. Uma semana mais curta por conta do feriado por aqui e também mais tranquila do que as últimas, pelo menos em termos indicadores, porque a PEC dos precatórios passou na Câmara, mas agora vem a batalha mais difícil, o Senado. Portanto, lá vamos nós para mais uma semana de especulações políticas. Mas voltando aos indicadores, na segunda-feira, de feriado por aqui, temos lá fora a balanço comercial na Zona do Eiro e o Empire Manufacture nos Estados Unidos. A semana começa oficialmente no Brasil na terça-feira, com uma sequência de números. Temos o IPCS da segunda semana de novembro, o IGP-10, também de novembro, o IBC-BR, o PIB do BC e o tradicional boletim Focus. Na Zona do Eiro, teremos os números de emprego e do PIB do terceiro trimestre, enquanto nos Estados Unidos, será a vez das vendas no varejo e da produção industrial. Quarta-feira, 100 indicadores locais, mas com o índice de preço ao consumidor da Zona do Eiro e as construções de casas novas nos Estados Unidos. Na quinta-feira, teremos, no Brasil, o IPC da FIB da segunda semana de novembro e a segunda prévia do IGP-M, também de novembro. Já nos Estados Unidos, sairão os indicadores regionais de Filadélfia e de Kansas City, além do índice de indicadores antecedentes. Sextou com o solitário monitor do PIB da FGV, sendo divulgado aqui no Brasil e sem dados relevantes lá fora. Boa semana a todos e a todas! Boa semana a todos e a todas!